Com a inflação de 10,06% no ano passado, a defasagem na tabela do imposto de renda ultrapassa 134%. Isso significa que todos os contribuintes pagam mais imposto ano a ano. O cálculo é do Sindifisco, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Este é o sétimo ano seguido sem reajuste. Na campanha eleitoral de 2018, Jair Bolsonaro prometia subir a faixa de isenção para cinco salários mínimos, o que em 2022 corresponderia a R$ 6.060. Mas na vida real do brasileiro, hoje, a isenção é só para quem ganha por mês até R$ 1.900. Sem correção, mais de 15 milhões de brasileiros que deveriam ser isentos terão que pagar o imposto em 2022. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.